A maior melhoria para a OAB São Paulo é o fim da reeleição, é a oxigenação da gestão mesmo. Independente de qualquer aspecto subjetivo, qualquer avaliação de caráter, não se trata disso. Se trata mesmo da constante renovação. A reeleição tende a manter o engessamento, inclusive dos erros da gestão. A forma com que a ordem é gerida, inclusive com a prestação de contas interna para a própria OAB, sem uma diretoria de compliance, sem uma auditoria independente e permanente de primeira linha, torna absolutamente concebível essa caixa preta que lá existe. E que ela precisa ser aberta e muito, muito, muito iluminada. Nós temos um plano de gestão com mais de 40 propostas. São todas propostas práticas, de aplicação concreta, de melhoria das nossas condições de vida. Por exemplo, as propostas para o TED. Nessa medida, vejam, eu só vou admitir reclamação por parte de cliente, um protocolo da reclamação por parte de cliente, no TED, após uma audiência prévia de conciliação. A pessoa vai chegar lá no TED com a reclamação. Eu vou falar, olha, vai para a audiência. Por quê? Porque cliente safado não vai para a audiência. Advogado bandido não vai para a audiência. E quando eles forem para a audiência, eles vão com o espírito de solução. De modo que só vai ficar reservado para o TED aquilo que realmente é de importância e de relevância para a ética e disciplina da nossa profissão. Toda a representação do TED que for julgada em procedente com observação de ser temerária ou ser de má fé vai implicar que a ordem dos advogados do Brasil entre com uma ação civil pública na pessoa física do reclamante. De modo que a pessoa vai ter que ter responsabilidade quando for reclamar de um advogado e botar em xeque o bom nome da combativa, poderosa e honesta advocacia paulista. É assim que nós vamos agir. A luta pelas prerrogativas é a luta do nosso próprio estilo de vida. De quem nós somos. Da promessa de sucesso e de prosperidade material que existe em favor de cada advogado e cada advogada. E por isso as prerrogativas serão contundentemente defendidas. A prerrogativa vai ser focada em denúncia anônima, num 0800, absolutamente gratuito, para que o advogado não gaste uma moeda no exercício das suas prerrogativas, no exercício da sua dignidade profissional. E assim o ouvidor da OAB vai colher a informação, vai colher a reclamação, sem identificação do reclamante e a ordem vai instaurar o processo de desagravo de ofício. Então o processo vai ser instaurado por uma portaria nos seguintes termos. A Ordem dos Advogados do Brasil e do Seccional de São Paulo ficou sabendo que vossa excelência eventualmente, papapá, 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 o senhor a partir de agora está sobre investigação. Nessa medida o processo de desagravo vai se desenrolar. E na hora que o processo de desagravo for concedido, o desagravo não mais vai ser realizado dentro da casa dos advogados. Porque isso é absolutamente ridículo. Um desagravo escondido, no meio da noite, com as repartições fechadas, com a população em casa. Desagravo vai ser realizado dentro do recinto público, aonde houve a violação às prerrogativas do advogado. No meio da tarde, a plena luz do dia, para que todo o jurisdicionado, para que os serventuários, para que as próprias autoridades e os pares dessas autoridades saibam do repúdio da advocacia. E além disso, o desagravo não vai mais funcionar como funciona hoje. Que me parece que do jeito que ele funciona, ele me lembra muito, com todo respeito, um abraço coletivo numa sessão de alcoólatra anônimo. Onde todo mundo faz aquele abraço de autoajuda, amigo, amigo, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Isso não funciona. O advogado é contratado para fazer uma defesa, recebe a procuração, não é pago, não faz a defesa de quem é a culpa. Normalmente, a ordem, a jurisprudência pacífica do próprio Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem, é que a culpa é do advogado. Eu acho que não. A culpa é do cliente. Porque ele, numa relação privada, contratual, patrimonial disponível, assumindo o risco do resultado de não ter o serviço, não fez o pagamento. E não pode reclamar pelo não serviço, em razão do não pagamento realizado. Outra consequência prática. Sendo prerrogativas, a ordem vai dar assistência para todo e qualquer advogado na ação de cobrança de honorários. Outra consequência prática. Sendo prerrogativas, e a tabela da OAB sendo prevista em lei, a tabela da OAB vai ser imposta, ainda que judicialmente, perante os poderes públicos, notadamente perante a defensoria. Outra assistência judiciária. Outra consequência prática. Sendo prerrogativas, quando o juiz aviltar a sucumbência, suprimir a sucumbência, compensar a sucumbência, ou atribuir sucumbência, honorário de sucumbência, a parte e não advogado, ele estará violando as prerrogativas, vai sair o desagravo e vai sair a ação civil pública contra a pessoa dele, por dano moral coletivo a toda a advocacia. A comissão de prerrogativas, inclusive, vai ser desmembrada, na verdade, em três comissões. A comissão de prerrogativas propriamente dita, a comissão de prerrogativas especial de proteção dos honorários, e, diga-se de passagem, a comissão de prerrogativa da mulher, na linha da delegacia da própria mulher. O trato que eu espero ter com as outras instituições, eu espero que seja o melhor, o mais urbano e o mais sereno possível. E não será sereno na medida em que nós formos desrespeitados. Então, na medida do respeito que nós tivermos e que nós, de fato, e por direito, fazemos jus, for acontecendo, for se concretizando, o relacionamento vai ser excepcional. Ninguém vai mais desrespeitar a advocacia. A advocacia não vai mais ser entendida como uma subcategoria profissional. Não vai mais ser entendida como uma categoria auxiliar. Com todo o respeito às categorias auxiliares, eu não tenho absolutamente nada contra elas, não vejo nada de menos nelas, mas esse não foi o nosso juramento, essa não foi a nossa formação, e essa não foi a nossa opção. Na época da minha infância, meu pai, que era advogado de presos políticos, ele, naquele momento da ditadura militar, a gente não sabia se ele voltava, porque o advogado era preso, era torturado, era morto. A minha mãe fazia uma roda de oração toda manhã, junto com o meu pai, e o meu pai, no final dela, sempre invocava Sobral Pinto, falando que a advocacia não é profissão de covardes. E aí